Música 2016 foi um ano muito intenso, não só para o Digitalks, mas para o marketing como um todo. E isso ficou muito claro aqui hoje no nosso último evento do ano em BH. O pessoal falou que a gente está passando por um grande redemoinho. Esse é o momento que a gente está passando hoje, uma grande transformação digital. E esse tema vai continuar sendo conversado não só nos palcos do Digitalks, mas também no mercado de marketing e comunicação como um todo. Esse ano especificamente eu tive a oportunidade de visitar 15 capitais, mais especificamente eu fui em 130 agências pessoalmente, e pude entender de perto a grande dificuldade que os profissionais têm tido em fazer a adoção do tão falado Mobile First ou Mobile Only. E o que eu pude identificar, a grande dificuldade está no Mindset. Ou seja, as pessoas estão encontrando dificuldade em fazer a mudança de Mindset para poder pensar Mobile. Música Outra coisa que o pessoal também comentou aqui hoje, é que às vezes a gente precisa dar um passinho para trás e avaliar um pouco mais os nossos propósitos, os nossos valores, antes de pensar só em tendências e colocá-las em ação. Então é lembrar um pouco de como o marketing surgiu e aplicar isso no online também. Essa foi uma das dicas dos palestrantes. Bem, esse foi o nosso último evento aqui em BH do ano. Mais informações vocês podem acompanhar no nosso portal, tanto as notícias quanto os próximos eventos. E a gente se vê em 2017. Música Música Música